O papai não eu chego, quero te presentear Junho MTX na voz, tá ligado? Diretamente da CS É você a boa não, mas não te expandiu Tá chegando o Natal, em seguida o ano novo Se tu quer ganhar presente, vem aqui fechar conosco Sei que eu não vou ganhar, porque me comportei mal Esse ano meu piru é teu presente de Natal O papai não eu chego, quero te presentear Se tu quer ser agradável, tá primeiro vem agradável O papai não eu chego Esse ano é diferente, ele não vai vir de trenó Quero ver todas novinha quicando em mim sem dó Ha, 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 ro, 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 o papai não eu chego Ha, 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 ro, 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 o papai não eu chego Quicando em mim sem dó Quicando em mim sem dó Quicando, 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 quicando em mim sem dó Ha, 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 ro, 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 quicando em mim sem dó Quicando, 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 quicando O papai não eu chego Rikino Beat, o mais brabo de si Tá chegando o Natal, em seguida o ano novo Se tu quer ganhar presente, vem aqui fechar conosco Sei que eu não vou ganhar, porque me comportei mal Esse ano meu piru é teu presente de Natal O Papai Noel chegou, quero te presentear Se tu quer ser agradada, primeiro vem agradar O Papai Noel chegou Esse ano é diferente, ele não vai vir de trenó Quero ver todas novinha quicando em mim sem dó Ha, 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 ro, 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 o Papai Noel chegou Ha, 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 ro, 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 o Papai Noel chegou O papai noel chegou